No próximo sábado, 1º de outubro, o último dia antes das eleições, o Brasil todo estará mobilizado com carreatas, com motocicletas, com encontros de amigos em praça pública. Participe, discuta o futuro do seu país. Eu estarei também nas ruas, ao lado de vocês, como sempre estive desde o primeiro dia do meu mandato. Vamos conversar, convencer quem pensa de forma diferente para o Brasil que ele realmente quer, o Brasil que ele deseja. Não acreditem no que foi plantado ao longo desse tempo todo junto à mídia brasileira, essa imprensa que, lamentavelmente, em quase sua totalidade, não teve qualquer compromisso com a verdade e com o futuro da nação. Não acreditem em artistas que perderam voltosos recursos com a Lei Rouanet, que agora dizem que o outro lado é a solução para o mundo e para o Brasil. A solução, sim, é apenas para eles e não para você. Estamos juntos. Deus, Pátria, Família e Liberdade. É 22!